Quando a gente se encontrar, talvez eu chore Talvez eu peça pra você voltar, talvez implore E aí é você quem vai decidir, nosso futuro Eu sei que errei, mas nunca mais vou te fazer sofrer Amor eu juro, na luz do amanhecer Eu quero te encontrar, e quando o sol nascer Quero te ver brilhar, no calor do teu corpo Eu quero me aquecer, pra gente se amar E quando a noite chegar, nós dois vamos brindar Essa nossa canção, ao sabor do luar Pra isso acontecer, você tem que entender Eu amo você 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 Eu amo você Eu amo você